O Salão Internacional do Automóvel de São Paulo está chegando. Restam menos de duas semanas para você poder conferir de perto uma enxurrada de novidades. E nessa 30ª edição, um dos destaques será esse cara, o Audi A8. Simplesmente o primeiro carro de produção em série no mundo equipado com um sistema de condução autônomo a nível 3. Não entendeu? O nível 3 do Audi A8 quer dizer que ele realmente pode andar sozinho por aí. E o motorista, se quiser, pode até ler um livro ou coisa assim. Batizado de Audi A8, o sistema autônomo pode ter o total controle da direção em velocidades de até 60 km por hora. Ou seja, o sedã assume o comando controlando partida, aceleração, direção e frenagem. No entanto, o motorista tem que ficar esperto para retomar o volante quando o sistema avisar. Mas se caso o dono queira desfrutar dessa barca alemã no assento oficial de motorista, terá debaixo do capô, desde um motor V6 3.0 TSI de 340 cv a um gigante W12 6.0 com potência acima dos 500 cv. Com um belo sedã de luxo desses para ver de perto, você não vai perder o Salão do Automóvel de São Paulo deste ano, né? Aproveite para garantir seus ingressos! Aproveite para garantir seus ingressos! Aproveite para garantir seus ingressos!